Bom dia, bom dia, povo do hipismo e co! Como vai todo mundo nesse domingo? Para quem não sabe, meu nome é Lívia. Para quem não sabia que ia acordar e olhar uma cara diferente, aviso logo que são só por 24 horas, depois volta a lindona para todos vocês. Estão seguindo com as apresentações, meu nome é Lívia, estou aqui perturbando vocês por hoje. Sou baiana, tenho 24 anos, monto já há mais ou menos 12, 13 anos. Hoje faço um salto, porque eu sei que tem gente aí que é de outras modalidades. E bom, acabei de vir semana passada do Paraná, sou campanha brasileira de sênior desse ano. Então, se vocês querem saber RGCPF, tipo sanguíneo, tá bom, né? Qualquer coisa, manda mensagem em cima que eu leio. E a gente está em São Paulo agora, estamos no 80º aniversário do Clube Ípico. E hoje eu vou mostrar um pouquinho do que está acontecendo. Hoje é dia do GP, então hoje é o dia principal do evento. Vou mostrar um pouquinho do meu dia aqui. Acabamos de chegar nos cavalos. Cheguei aqui agora na Ípica, tenho que dar uma montadinha aqui. Eu não salto hoje, mas salto amanhã. Bom dia, Izzy, mas ele hoje veio falar comigo. RGCPF, gente. Pra quem não conhece, geralmente ele não é simpático. Mas hoje ele está gostando de vocês. Pra quem já não me segue, geralmente ele não fala comigo, ele é super antipático. Mas hoje ele está bem simpático. Eu conheci não era pra passar na inspeção, não. Não. Como foi a inspeção? Passou? Tudo certo? Bom dia. Toma. Devagar. Se esducado, isso. Vai pôr a capinha? Tá frio, né? Ah, essa é a magnética? Não, mas é cabide? O que é isso, filho? Reserva ambulante. Jesus, é a reserva ambulante. Hum, ah. O Dilu estava lá? Claro. Eu quero cenoura. Gente, esse clube aqui é enorme. 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 Porque se você vacilar, você não só se perde como você anda, acho que uns dez quilômetros no dia. aqui, a enervação, ela é superficial para a parte final dos posteriores. Então, isso às vezes pode causar instabilidade. E aí, o rádio está tudo aqui. Ai, que bom. Tá assustado? Eu acendo. Eu, enroqueciando. Eu acendo. Então, eu vou fazer. Duas ações. Eu acendo. Essa noite, Pedro, eu não sei. Gente, é muito grande isso aqui. A gente parou naquela área de competição ali, mas ele ficou meio ansioso. Aí eu tô voltando pelo outro caminho. Aí depois eu deixo ele lá e volto. E volto caminhando com vocês. Mas resumo, ainda tem muita coisa. Ok, gente. Depois de andar 700 quilômetros, estou de volta à minha casinha. Fugir tudo. Ele tá simpático hoje. Ainda estamos andando. Não falta pouco agora. O GP é às duas horas, tá? A prova principal é 1,60m. Começou o reconhecimento da prova agora. Vem zero, né? Vem zero. Zero, uma aí. Já fechou tudo. Finalzinho, ó. Tá zero. Vai brincando. Vai brincando. É fixo. O que que é o rápido aí? É fixo. A minha tem lágrimas. E tem um cipadinho. Vocês precisam de colocar um chão no lugar do meu lado. Aplausos 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 secretos não, mas eles são lindos. E o que eu tenho, eu tenho muito tempo. Ele tem esse gripezinho aqui, ó, que realmente fixa muito na cela. É muito bacana. Eu vou experimentar uns aqui. Pessoas, é isso. Acho que eu devo mostrar um pouquinho de cada coisa do dia hoje. Olha a minha companheira da noite. Não é lindo? Olha como esse é um gato. Como esse é um gato? Acho que deu pra mostrar um pouquinho de cada coisa. Tanto a parte da pista, quanto a parte fora da pista. Acabei de chegar. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo o meu snap, mas que não tem só coisa de cavalo, que tem de tudo. Enfim, é mais ou menos por aí. Espero que todo mundo tenha um ótimo feriado. Amanhã a gente ainda salta. Ele se refere à prova de amanhã, tá? Só pra deixar bem claro. Enfim, é isso. Vou descansar, espero que vocês também descansem. Eu esqueci de um detalhe importantíssimo. Vocês torçam pra minha mãe fazendo um favor, viu? Uma hora da tarde a prova, o GP. O que vocês acham de longe? Torcida de longe, torcida verdadeira, torcida conta. Então, por favor, vocês torçam pra mim, tá? Mentira, eu torço pra todo mundo, mas torço pra mim também. Beijo! Ah, e o meu, o snap é Lívia M. Neves. Pra quem tá perguntando, vou escrever aqui. Acabei de me dar conta de que eu esqueci a sacola dos culotes na Ípica. Tá massa. E agora, José? E agora, vou buscar aqui. Vou buscar ou não vou buscar? Hum?